Deixe seu like nos próximos 5 segundos, senão o seu nível da temporada voltará para o level 1. Salve seu XP com seu like. Já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo o novo evento ao vivo que vai acontecer no modo Festa Royale. E junto com ele a gente vai estar recebendo recompensas absolutamente de graça no novo modo do Fortnite Party Royale. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite aqui no canal. E é o seguinte rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o novo evento ao vivo que vocês acabaram de ver que a gente vai estar recebendo em breve no Fortnite Party Royale. Além disso foi encontrado 6 recompensas absolutamente de graça que a gente vai estar recebendo em breve no Fortnite. E uma sétima recompensa absolutamente de graça que vai ser esse spray do meme do caixão, Sombra e Espectro. Que vai estar chegando em breve no Fortnite. Eu praticamente tenho todas as informações de vazamentos e muito mais. Então assista esse vídeo até o final para você ficar sabendo de todas as novidades e notícias do Fortnite Battle Royale. E bom, antes desse vídeo começar eu quero fazer uma pergunta para vocês. Você está afim de ganhar o passo de batalha da temporada 3 capítulo 2 totalmente de graça? Se a sua resposta foi sim, quero que todos saibam que estou presenteando inscritos. Vou dar vários tipos de itens da loja, incluindo skins grátis e emoticons grátis. Agora se você quiser ter a chance de receber um presente grátis de mim, tudo o que você precisa fazer é ir nos comentários, deixar o seu nick da Epic e plataforma que você joga. E além disso comente, eu uso o código. Coloque o código GGALISTAR-YT para me marcar o seu comentário com um coraçãozinho. E além disso vá lá na loja de itens e me apoie como criadora, minha tag é GGALISTAR-YT. Fazendo isso você vai me ajudar demais e vai ajudar pessoas que nunca tiveram skins no jogo a terem sua skin pela primeira vez. E além disso você concorregar itens de graça no Fortnite. E se você tiver Instagram, mano, me manda uma foto lá no meu Instagram me apoiando na loja, para você ter mais chances de ganhar um presente de graça de mim. Porém se você não tiver Instagram, cara, deixa nos comentários meu seu nick da Epic, que eu vou estar te adicionando para eu poder te enviar um presente de graça no Fortnite. E não se esqueçam de deixar o like no vídeo, também de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Isso é uma recomendação para o YouTube, note para você quando sair vídeo novo. Então já sabe né, se inscreve no canal para a gente chegar logo na meta dos 250 mil inscritos, rapaziada. Falta muito pouco para a gente chegar a 220 mil inscritos. Então se você não está inscrito aqui no canal, já clica no like e se inscreve para a gente chegar logo nessa meta até o final desse ano. E bom, agora sim, vamos para o vídeo. Vamos lá então gurizada, começou mais um vídeo aqui no canal e é o seguinte gurizada, nesse vídeo como vocês acabaram de ver, eu vou mostrar várias novidades para vocês a respeito do Fortnite. E eu vou começar esse vídeo falando a respeito do spray absolutamente de graça que a gente vai estar recebendo em breve no Fortnite. Recentemente a Epic Games anunciou que a Epic Games iria fazer um concurso onde os melhores desenhistas que fizessem um desenho muito legal a respeito entre a batalha do time Spectre e do time Sombra. Receberiam um spray no Fortnite e o seu desenho ficaria eternizado dentro do Fortnite. E esse spray iria ser dado absolutamente de graça para os jogadores de Fortnite. E vários artistas e fãs do Fortnite fizeram já os seus desenhos e a Epic Games pelo que parece já escolheu o desenho que vai ser adicionado como spray gratuito no Fortnite. E esse spray vai ser dado em breve no Fortnite. Ainda não tem uma data de quando ele vai ser dado, porém a gente já sabe qual vai ser o spray. Que é esse spray que vocês estão vendo na tela, onde mostram os membros do time Sombra carregando o caixão do time Spectre. E além disso tem um fantasminha em cima do caixão e caso vocês não saibam, fantasma em inglês também pode ser chamado de espectro. E provavelmente esse spray vai ser dado absolutamente de graça após o evento ao vivo dessa temporada. Caso vocês não saibam galera, o evento do Travis Scott não vai ser o único evento dessa temporada. A gente vai ter o evento ao vivo da máquina do apocalipse ativada, que inclusive já vai ser ativada em breve no jogo. E possivelmente após o evento ao vivo a gente vai estar recebendo esse spray gratuito no jogo. É só a gente esperar que uma hora ou outra a gente vai estar recebendo esse spray gratuito na nossa conta. E deixa nos comentários o que vocês acharam a respeito desse spray. Vocês gostaram sim ou não? Deixa nos comentários. E bom, hoje pela manhã foi encontrado dentro dos arquivos do jogo um novo evento ao vivo que a gente vai ter no modo Festa Royale. E assim como aconteceu da última vez que a gente recebeu o show do Diplo Major Laser no telão do modo Festa Royale da balada. A gente vai ter mais um show ao vivo no Fortnite. De três famosos que vão tocar durante possivelmente 20 minutos. E no Instagram do Fortnite até o momento que vocês estão assistindo esse vídeo possivelmente ele já foi anunciado. E não confundam as coisas galera, não vai ser um evento ao vivo super da hora. Que nem aconteceu com o evento do Marshmallow e com o evento do Travis Scott durante as partidas. Possivelmente os modos solo, dupla, squad e arena possivelmente nem vão ser desabilitados. Porque bem assim não vai ser bem um evento ao vivo e sim um show que a Epic Games está a fim de colocar no jogo. E esse evento vai acontecer às 10 horas da noite no horário de Brasília. E eu tenho o trailer completo porém infelizmente eu não posso mostrar para vocês com som. Então eu vou estar postando agora lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram o link está na descrição. Segue por lá. Eu vou estar postando para vocês lá agora o trailer desse evento ao vivo. E agora eu vou mostrar para vocês o trailer do novo evento que vai acontecer no modo Festa Royale. E bom, uma coisa que muitos não perceberam durante esse trailer é que a Epic Games colocou várias coisas que já foram encontradas dentro dos arquivos do jogo nesse trailer. Por exemplo, o pacote dessa skin que vai estar chegando em breve na loja do Fortnite. Eles também colocaram a mochila de borboleta que vai ser uma recompensa gratuita após o evento ao vivo. Caso vocês não saibam eu já fiz um vídeo inteiro falando a respeito dessa recompensa grátis. Se você ainda não assistiu clica no card e assista. É um vídeo completinho falando a respeito dessa mochila de asa delta que a gente vai estar recebendo gratuito após esse evento ao vivo. E além disso foi mostrado essa skin que ainda não temos no Fortnite, que é uma skin cheia de alvos. E o nome dela é Hitman. E ela vai estar chegando em breve no Fortnite. Possivelmente ela vai chegar na loja de itens após esse evento ao vivo. Ou até mesmo uma hora antes, porque a loja de itens altera às 9 horas da noite. E esse evento ao vivo vai ser às 10 horas. E além disso foi mostrado essa skin que estava com a mochila de borboleta. Que já foi vazada e está dentro dos arquivos do jogo. E possivelmente também essa skin vai para a loja de itens antes do evento ao vivo acontecer. E possivelmente esse evento vai acontecer nessa próxima sexta-feira. Então se você estiver logado no Fortnite, assista esse evento porque é a sua chance de ganhar essa mochila absolutamente de graça na conta. E até o exato momento não foi anunciado a data desse evento ao vivo. Porém pode ser que a gente receba nessa próxima sexta-feira. Ou até mesmo na sexta-feira da semana que vem. Isso porque da última vez no evento do Major Laser a gente recebeu na sexta-feira também. Então pode ser que na próxima sexta-feira a gente receba esse evento ao vivo. E bom, além disso foi encontrado dentro dos arquivos do jogo 5 emotes absolutamente de graça. Que a gente vai estar recebendo nesse evento ao vivo. Provavelmente a gente vai conseguir utilizar esses emotes apenas durante o evento ao vivo. Não vão ser desbloqueados na nossa conta. Assim como a gente já teve em outros eventos ao vivo de música. A gente vai estar recebendo alguns emotes pra utilizar durante esse evento. E esses emotes são emotes simples. Por exemplo, emotes de mexendo a cabeça. E até um emote de graça que vai ser dado de sentar no chão. E agora veja todos os emotes gratuitos que a gente vai estar recebendo durante esse evento ao vivo. O primeiro emote que eu vou mostrar pra vocês é o que vocês já viram. Que se chama City. Que é um emote de sentar. Exatamente galera, a gente vai ter um emote durante esse evento ao vivo de ficar sentado. Que é esse que vocês estão vendo na tela. Outro emote gratuito que a gente vai receber durante esse evento é esse que vocês estão vendo na tela. Que se chama Pony Havie. Que é uma pessoa segurando ali o celular. Filmando durante o evento. Isso é uma coisa que muita gente faz durante festas e shows. Fica com o celular lá filmando o evento, a festa. E a Epic Games vai colocar esse emote no Fortnite. Outro emote grátis que a gente vai estar recebendo é esse que se chama Share. Que é a pessoa ir levantando os dois braços pra cima curtindo a festa. E o último emote dessa lista é esse emote que se chama Clap. Que é um emote muito simples, apenas de batendo palma. Eu já fiz um vídeo completo mostrando outros itens gratuitos. Que a gente vai estar recebendo na nossa conta em breve no Fortnite. Se você ainda não viu, o link vai estar aí na descrição do meu canal secundário. Lá no meu outro canal eu estou postando vídeo todos os dias também. Então se você não está inscrito por lá, se inscreva. E bom, outro item grátis que a gente vai estar recebendo em breve no Fortnite é esse spray de lanterna. O nome se chama Lanterna e a gente vai estar recebendo esse spray absolutamente de graça no Fortnite. Após a gente ganhar num novo modo de jogo que vai estar chegando em breve no Fortnite. E bom rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muitos itens gratuitos foram vazados. E em breve no Fortnite a gente vai estar recebendo esses itens no jogo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!